E agora só faltam dois jogos para o encerramento da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O canal vai transmitir, hein? Sampaio Correia não perdeu a 5ª colocação. Os resultados foram favoráveis e o que nós queremos é que o esporte ganhe hoje. E o Sampaio venha a cair para a 6ª colocação. Ah, eu explico depois. Olá, torcida! Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, né? Laércio Costa, narrador. Emoções neste domingo. São dois grandes jogos que você vai acompanhar aqui no nosso canal. Vamos disponibilizar dois links, né, Cássio? O jogo do Esporte Recife e do Vasco da Gama e do Grêmio contra o Bahia. Você escolhe qual jogo você vai querer assistir. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu joinha, acione o sininho, compartilhe. Deixe os seus comentários aqui embaixo no canal Laércio Costa, narrador. Torcida, os resultados até aqui do Campeonato Brasileiro, eles foram favoráveis ao Sampaio Correia. Desde que o Sampaio Correia mandou bem como mandante, ganhando o jogo aqui da Chapecoense por 2x1. O outro jogo que foi nesse mesmo dia foi lá na terça-feira, 1x0 o Guarani, em cima do CRB. Aí o Sampaio Correia logo na sequência mandou bem e ficou aguardando aí os adversários. Entraram em campo para confrontos diretos ali pelo rebaixamento. No caso, foi o Operário que empatou com o Brusque em 0x0. Aí depois nós tivemos na sexta-feira já a bola rolando para o Londrina e o CSA. Aí o Londrina uma vitória muito bem para chegar motivada no jogo diante do esporte. Deu a vitória do Londrina 1x0 para cima do CSA. Complicou, é verdade, a vida do CSA. Aí nós tivemos um resultado que não tem nada a ver, que foi a vitória do Vila Nova com o Cruzeiro. Apenas o Vila se garantindo de 1x0. O Cruzeiro entrando numa descendente. Mas o Cruzeiro não vai estar nessa briga aí de campeonato. que me parece que não vai estar. Só se for ali na finalzinha, mas a gente depois vai dar, no finalzinho, na última rodada, a gente vai dar uma olhadinha por lá para ver se esses interessados, o Cruzeiro vai estar aí nesse foco. Porque o Cruzeiro vem aí e parece que houve desinteresse total mesmo do Cruzeiro. A goleada do Náutico sofrida pelo... Lógico, o Náutico sofreu de 6x0 para o Novo Horizontino, que mandou bem. Caiu o time. Moralmente não tem mais condição o time do Náutico. Tom Benzzi 0x0 com a Ponte Preta. Criciúma 3x0 no Ituano. Esse resultado, sim, sensacional. Porque o Criciúma foi a 52, entrou na briga. O Ituano vai receber o Sampaio Corrêa ao próximo compromisso. Não jogou bem. Foi um time completamente diferente daquele que a gente vê atuar e viu atuar nesse campeonato brasileiro. O time que, inclusive, conquistou o acesso jogando e empatando o jogo lá. Com o Criciúma no ano passado. E aí, galera, vamos ver como é que vai se comportar. O quão atingiu o time do Ituano essa derrota para o Criciúma lá no estádio de Heriberto Rios. Esse 3x0, um placar clássico, mas que deixa o time de Cristo abaixo. Vamos ver como é que vai assimilar esse resultado. O galo de Itu, porque não foi um resultado que, ah, um a zero apertado, não. O Ituano foi irreconhecível ontem. Dentro de campo e a vitória do Criciúma foi bem merecida. Deu uma animada no time do Criciúma. Confronto é diante do Vasco da Gama. Cara, olha, vamos ter um final aí de competição que não vai ser mole, não. Todo mundo brigando, chegando. E é isso que nós queríamos. Isso que nós queríamos. Qual o próximo confronto agora? Ou teremos dois confrontos importantes neste domingo. Neste domingo, que é o confronto do Esporte com o Vasco da Gama e o confronto do Grêmio com o Bahia. O Bahia, nesse momento, não está garantido. O Bahia, já falamos aqui que ele mediu dois técnicos no G4 da competição, o Guto Ferreira e depois o Enderson Moreira. O Bahia está na... Agora é o Barroca, que é o técnico do Bahia. O Bahia está na terceira colocação com 56 pontos. Não está garantido, não. E o triunfo do Grêmio em cima do Bahia, o Grêmio se garantiria logo, imediatamente. A gente acha que o Grêmio está garantido, mas é a matemática que tem que fechar. E aí o Bahia ficava ali, ó, para decidir vaga nos jogos finais da competição. O Bahia não consegue vencer do Grêmio, até que só venceu uma vez na história o Grêmio fora de casa. Em casa, o Grêmio vai lá, com o apoio da sua torcida, joga na arena do Grêmio. Então vamos ficar de olho nesse confronto. O canal vai transmitir esse jogo também aqui. Vamos disponibilizar dois links aqui para você no canal. O jogo do Esporte Vasco, o jogo do Grêmio e o Bahia também. E aí o time do Criciúma chegou a 52. Entretanto, o Sampaio Corrêa não perdeu o seu posicionamento como quinto colocado. Permanece na quinta colocação. Pode perder essa quinta colocação para o Esporte Recife hoje. E a gente quer sim que o Sampaio Corrêa perca a quinta colocação, não caia para a sexta colocação, porque ao invés do Sampaio ficar, no caso de um triunfo ou o empate do Vasco da Gama, ficar muito mais longe da quarta colocação, do G4, ficaria três pontos do Vasco, três pontos do Esporte Recife. O Esporte com uma vitória iria a 55, o Vasco com um empate iria a 56. É isso que a gente quer? Não. Não é isso que nós queremos. Queremos quanto menos pontos o Sampaio Corrêa tiver para tirar, para neutralizar, e com o confronto direto diante do Vasco da Gama, então que seja assim. E aí, ah, mas o Sampaio Corrêa vai ganhar o Vasco? Isso é uma outra consequência. É um outro jogo. É o penúltimo jogo do Campeonato Brasileiro, a penúltima rodada desta Série B. Então vamos acreditar que sim. Temos que sonhar, estamos sonhando, porque os resultados estão chegando. Será que querem dizer alguma coisa? Não sei. Mas vamos esperar, vamos aguardar. E o importante é que o Sampaio Corrêa Futebol Clube possa fazer a sua parte. Então teremos Esporte Vasco da Gama, 16 horas, no mesmo horário tem Grêmio e Bahia. Escolha o link aqui no canal, Lácio Costa Narrador, para você acompanhar o jogo aí da sua preferência. Eu vou dar uma besourada em cada um, a todo momento eu vou estar em um e outro, em um e outro, porque tem que ser assim. Galera, então, zona de rebaixamento aqui, continua a mesma, CSA, Operário Brusque, Náutico. CSA se complicou também depois da derrota que sofreu em casa para o Londrina. Nós queríamos que o Londrina ganhasse e o Londrina acabou ganhando. Bom, de qualquer forma, dá uma embolada nessa reta final de Série B, fica super interessante. E vamos aí brigar, brigar pela vaga, porque o que interessa nesse momento é isso. Eu tenho a ficha técnica, Cássio Costa, aqui do Esporte e do Vasco da Gama. Vamos ver o que é que o Vasco da Gama tem, o que é que o Esporte tem. Esporte é o mandante, jogo na Ilha do Retiro. Interessa para o Sampaio Corrêa Futebol Clube. Quem está fora desse jogo? O lateral esquerdo, o Lucas Hernandes, do Esporte, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Quem do Esporte está pendurado? Lateral direito, Eduardo, volantes Ronaldo, Bruno Matias e William Oliveira. Os meias, Giovanni Denner e o atacante Kaique, eles estão fora aqui desse confronto diante do Vasco da Gama. Quem o técnico Claudinei vai jogar em campo? Vai mandar a campo? Saulo no gol, Eduardo, Rafael, Thierry, Sabino e Sander. O meio de campo com Ronaldo Henrique, Fabinho e Luciano Juba. E na frente, Labandeira, Gustavo Coutinho e Wagner Love. Esse é o time do Esporte para o confronto diante do Vasco da Gama. Em contrapartida, o técnico Jorginho também. Qual é o provável time que vai mandar a campo para esse confronto? E eu acho que o time que vai mandar a campo é aquele que eu vou falar aqui. Quem está fora desse jogo? Léo Matos e Bruno Tubarão, suspenso. Paulo Vitor na transição. Matheus Ibeiro com dores na coxa direita. Gabriel Dias e Riquelme em recuperação de cirurgia. Os pendurados, vão ficar de olho nesses pendurados. Podem ser interessantes já no confronto com o Vasco, com o Sampaio Correia lá em São Januário. Então, do Sampaio Correia, o Sampaio de olho aqui. Mas pendurados e vão estar nesse jogo dentro do Esporte. Goleiro Thiago Rodrigues, Anderson Conceição, Danilo Bosa, Quinteiro, Matheus Barbosa, Andrei. E aí, põe esse equilíbrio aqui. Andrei, Nenê e Aguinaldo. Todos estão pendurados com dois cartões amarelos. Será que eles vão tomar esse cartãozinho amarelo aí? Mas se tomar agora, é bom que eles segurem para tomar no jogo do Criciúma. Porque aí, sim, eles vão ficar fora do jogo com o Vasco da Gama, não é verdade? Pô, meu amigo, a gente liga o secadorzinho aqui, fica ligado. E a gente fica torcendo mesmo aqui. Vamos ver qual é o time. Então, vai. Com Tiago Rodrigues, Miranda, Danilo Bosa, Anderson Conceição e Edmar. Yuri Lara, Andrei Santos e Nenê. Marlon, Aguinaldo e Figueiredo. Marlon Gomes, né? Aguinaldo e Figueiredo. Esse é o Vasco da Gama do Jorginho para encarar o Esporte Clube do Recife. Na Ilha do Retiro, neste domingo. Portanto, esses dois jogos são super interessantes para a história do Sampaio Corrêa. Agora, nessa sequência de chegada da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, é isso aí. Na torcida, dois links do canal estará disponibilizando para você. Do jogo Grêmio e Bahia, na Arena Fontenova. E também do jogo do Vasco da Gama, diante do Esporte S. Mas, Lascor, você não falou quem apita o jogo? Rapaz, quem apita o jogo é ir para o Vasco da Gama. Vamos ver se trouxeram para nós aqui quem apita o jogo. Assim, está aqui. O árbitro é Rafael Claus, da FIFA São Paulo. Árbitro assistente um, Danilo Ricardo Simô, Manes, da FIFA, também São Paulo. Assistente dois, Evandro de Melo Lima. O quarto árbitro é Rodrigo José Padovani, de Lima, de Pernambuco. Então, um trio paulista com dois da FIFA para esse confronto. O árbitro de vídeo é Rodrigo Guarizo Ferreira, do Amaral. Ele é FIFA de São Paulo. É isso aí. O Hava é Hermann Brumelvani. O observador de Vá é Maurício Eustáquio Souza, de Santiago, de Minas Gerais. O Hava também é de São Paulo. Então, essa moçada aí vai marcar. Árbitros de primeira linha estão sendo designados para os jogos finais agora da Série B, as rodadas finais. Vamos torcer que façam um bom trabalho. Minha galera, é isso aí. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu joinha, acione o sininho, compartilhe, deixe os seus comentários aqui embaixo. São muito importantes para o fortalecimento do canal. Grande abraço a todos, bom domingo e até mais.